O quê? Nossa turma tem um novo nome? Vamos dar uma olhada. Bem-vindos ao jogo! Vamos começar as aulas de sobrevivência. Estou fazendo uma história no Insta. Meninas, façam algum barulho. Silêncio! Relaxa, cara! Ok, você está pedindo por isso. Minha caneta de boneca estará observando os alunos. Pegue uma parte de uma caneta esferiográfica colorida. Pinte o corpo bege. Ajuste o cabelo de uma boneca. Limpe a tinta do rosto. E pinte um novo rosto para que pareça a boneca do Round 6. Coloque recargas vermelhas e verdes na caneta. Faça uma camisa de tecido. E um vestido de EVA. Fixe braços e uma cabeça. Luz vermelha! Luz vermelha! Luz vermelha! Luz vermelha! Luz vermelha! Então, o que vem a seguir? Você não pode nos assustar com uma boneca. Luz vermelha! Eca, Jenna! Isso é nojento! Então, é aqui que ele está se escondendo. Siga-o! O quê? Feche a porta! Eu preciso de privacidade! Desculpe! Aproveite sua refeição! Vocês se aqueceram, meninas! Próximo exercício é cabo de guerra! Hum, quê? Ok! Isso é fácil! Três, dois, um... Vai! Puxe! 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 Uau! Você é forte! Mas eu sou esperta! O quê? Bravo, Stacey! Jenna, você tem uma nota ruim! Você falhou em educação física! Pare, Stacey! Você tirou zero! Por favor, não me dê um zero! Eu estou implorando! Ok, vamos jogar envelopes! Se você puder me vencer, você tira dez! Dobre uma folha a quatro! Coloque outra através dela! E dobre os cantos! Dobre as últimas curvas pra dentro! Faça duas cores de envelopes! Que azar, Stacey! Você está ganhando zero! Não! Vamos lá! Pelo menos uma vez! Vire! Por favor! Isso! Yay! Bom trabalho! Você ganhou! Estou lhe dando um dez! Obrigada! Um novo jogo! Você tem bolinhas de gude e papel! Desenhe uma obra-prima! Derreta pedaços de lápis de cor em um molde de meia-esfera! Use um secador de cabelo! Conecte as meias-esferas endurecidas em bolas usando um estilete aquecido! Faça vinte bolinhas de gude coloridas! E coloque em um saco! Julie! Me dê algumas bolinhas de gude também! O que posso fazer com elas? Todo mundo pegou bolinhas de gude? Eu só tenho duas! Eu vou fazer uma corrida colorida de papel! O que eles estão fazendo? Mostre-me o que você desenhou! Stacy, isso é tão básico! Zero! Jenna, e você? Maquiagem brilhante! Bom, mas não é uma obra-prima! Eu vou lhe dar uma nota baixa! Julie! O que você desenhou? Eu desenhei você! Bravo! Viu? Isso é arte de verdade! Julie, você tirou dez! O tema da aula de hoje são forças naturais! Isso é vento! É tão real! E isso é a luz do sol! E claro, a terceira nuvem traz chuva! Uau! É mais do que apenas chuva! Quem ligou o raio? Esse mau tempo recebe zero! Qual é a tarefa? Eu tenho que me esforçar para obter uma nota excelente! Hum... Ok! Vamos trabalhar! Stacy, isso é pra você! Tome meu coração! O quê? Dave! Nesse jogo você está por conta própria! Você perdeu! O que você tem aí? Ah, não! 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 Uma nota baixa? Não! Stacy, você perdeu! Como você foi, Jenna? Também uma nota baixa? Não! Eu tirei um dez! Bom trabalho, Jenna! Estou orgulhoso de você! Jogador 159! Pegue sua comida e vai! Próximo! Número 201! Pegue sua comida e vá! Esfilhare contas de números em um barbante! Também coloque contas dos lados! Dê um nó! Use um cartão do Round 6 como base! E é isso! Isso não é o suficiente! Eu vou de novo! Mas com um número diferente! Seu número! 102! Pegue sua comida e vá! Como ela fez isso? Uma porção dupla de comida! Uma nova tarefa! Borrachas! Todo mundo recebe uma borracha com uma forma! Deixem-me adivinhar o que temos que fazer! Não dessa vez! Sem agulhas! Apenas atrito! Entendi! Então é isso que temos que fazer! Quem pode apagá-la mais rápido? Eu acabei! Deu certo! Eu ganhei! Opa! Meu caderno! Eu esfreguei um buraco nele! Mas eu ganhei! Ei! Onde estão todos os meus lápis? Jenna, você me empresta uma caneta? Ah! Isso é o que eu preciso! Um cofrinho com lápis! Desmonte uma bola de plástico! Corte um orifício redondo em uma parte usando um estilete aquecido! Faça quatro peças de papelão metálico! Dobre-as e cole-as na outra peça como pés! Feche a bola! Faça um focinho de porco de papelão prateado! E anexe a bola! Cole orelhas de papelão por cima! Enrole lápis coloridos em notas de dólar falsas! E coloque no cofrinho! Como faço para tirá-lo daqui? Devo quebrar o cofrinho? Não! Sério? Isso são apenas lápis? Vem! Vem aqui, Julie! Aqui está sua nota! Julie, só sobrou você! Venha pra cima! Eu? Não! Eu agora declaro a vencedora do Round 6 da escola! Essa máscara pertence a você agora! Você pode tomar o meu lugar! Eu sou a vencedora! Gostou do material escolar do Round 6? Então comente abaixo e nos diga quais materiais escolares você quer recriar em casa! E não esqueça de dar o joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para que você não perca nenhum vídeo hilário do Trom Trom!